Aoba pessoal, bom, aqui quem tá falando é o Corujá! Aoba pessoal, bom, sou aqui quem tá falando é o DC e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Aventureiros! Lembrando, se você perdeu o episódio de Aventureiros anterior, clica no card que você vai ser direcionado pra lá porque ficou, foi muito legal, foi muito divertido porque é onde a gente fez as armaduras da DC e da Marvel com praticamente quase todos os heróis da DC porque, é tipo assim, o DC teve direito de fazer tudo porque a máquina de heróis só faz praticamente herói da DC, aí da Marvel quase não tem, mas ficou muito legal o vídeo! Só faz os melhores, né? Só que, tipo, tem os da Marvel, tá muito louco na nossa sala de armaduras então se você não viu, passa aí no último vídeo do canal que é muito importante e também já vamos deixar aquela meta de likes, de 2.500 likes, vamos bater essa meta que eu sei que eles conseguem aproveitando, se inscreve no canal e assinando o sininho pra não perder nenhum vídeo! Exatamente! E bom, hoje, eu e o DC teve a ideia de fazer o seguinte fazer a jaula, lembra que a gente tava fazendo essas jaulas meio que alguns dinossauroszinhos mini dinossauros, né? Ó o bonitinho, isso aqui nunca cresce, você já percebeu? É tipo eu, né? Tipo, eu também nunca cresço, eu sempre vou ser baixinho na minha vida É verdade, é baixinho, só que é aí que tá, é aí que tá, você tá? Ficou bravo por quê? Não, porque, não, eu posso ser baixinho, mas eu tenho beleza Ah, é? Ah, eu posso ter olho, só que meu olho não é feio, olho é beleza também Aí, ó, tá vendo? É autoestima, mano, tem que ter autoestima Só que aí que tá, Coruja, o nosso projeto é o seguinte é conseguir fazer aqui, ó, uma sala cheia de animais ou seja, um zoológico, só que um zoológico o quê? Diferenciado com aqueles mobs bem bizarros, tipo esse treco aqui que eu juro, é esse aqui, eu não sei o que que é É mó estranho, ele faz um buru de bebê mó estranho Só que aí que tá, a gente tem, tipo, eu acho que três dinossauros a gente já tá indo pro quarto, porque, lembra que o DC tinha ido naquele meio que um spawn de monstros e conseguiu vários spawns e um deles era o de T-Rex, ou seja, a gente vai ter quatro dinossauros a gente tem esse alossauro, mas calma, calma, não vem não porque se o The Priest tá aí e ele briga com o alossauro que o alossauro não é muito gentil, deixa ele aqui embaixo Ele tá dando uma cheirada ali, ó, no foforo dinossauro Tá dando uma cheirada, assim, tá tão se comunicando que nem cachorro faz, sabe, que é bem bizarro na realidade Eu acho que o dinossauro também faz isso Apesar que eu tô vendo aqui o dinossauro, ele tá ali em cima da rocha dele ali, isso aqui é um alossauro que a gente também capturou ele e agora a gente vai ter o T-Rex, que a jaula do T-Rex, que ele é um pouquinho grande, vai ser nessa área toda aqui, que a gente teve até que cobriu, sabe o que? A ravina, rapaz, teve que cobrir até a ravina aqui Se a galera gostar da ideia, quem sabe a gente possa fazer um parque de dinossauros só do Orispawn, porque tem muito dinossauro aqui, tem umas coisas bem bizarras que lembram dinossauros e tudo, mas a gente só vai fazer se vocês deixarem a meta de like e comentar aí se vocês querem um parque de dinossauros aqui do Orispawn, a nossa série Aventureiros e tem um passarinho aqui, que bonitinho Ah, verdade, e falar em passarinho disse, você viu que a gente tem uma jaula vazia aqui, né? Eu vi, exatamente Exato, que a gente não sabia o que botar e tal Aí apareceu esses pardalzinhos aqui Eu pensei, caramba, esses canarinhos assim sabe, canarinho, ó bonito, tá bom rapaz Então, a gente tem um mod de pássaros silvestres que é vários tipos de pássaros tem praticamente todos os pássaros que a gente que existem, de verdade, na vida real Aqui, 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 aqui Vai devagar, vai devagar pra não assustar Oi, tudo bem? Acho que assustaram Vai devagar Vai evitar, disse A gente tem um mod que adiciona quase todos os pássaros que existem na vida real também É meio que a gente vai ter meio que uma coleção de pássaros E me segue aqui antes da gente fazer a nossa jaula do TX, que já é mais demorada Eu tive uma ideia já de botar alguns pássaros porque eu tava andando por aqui caçando alguns ninhos porque a gente encontra alguns ninhos, disse em cima das árvores É meio que um mod de colecionar não, é meio que de é, de colecionar pássaros vamos dizer assim, né? Você vai ter vários pássaros e ter alguns ovos, disse que são raros tipo o ovo da fênix que é meio difícil de encontrar entendeu? É muita hora Hum, só que que tá como que a gente encontra um ovo de uma fênix que eu tô ligado que é o pássaro de fogo lendário Mano, vai ser muito difícil, véi É muito difícil por isso que a gente pode começar a ter uma caça de pássaros No caso, eu achei um local que tem ninhos de tucano que eu acho que vai ser legal a gente deixar dentro da jaula que eu gosto muito do tucano tem um bico bonito e tem dois tipos Sem cano? Sem cano? Não, mas tem cano sim Não, é tucano É tucano É um pássaro Fulano? Desculpa que o meu ouvido tá meio ruim dá um grito maior que o meu ouvido realmente tá ruim É fulano? Ciclano? É tucano Aquele pássaro que tem o bico grande E aqui no mod tem dois tipos Tem o tucano do bico verde e aquele tucano meio que o do bico mais bonitão Deixa eu ver, cadê? No caso, isso aqui é um ninho mas o ovo já nasceu tá vendo que tá só com a casca do ovo? Tô vendo Então, no caso eu vou pegar isso Ai, desculpa Desculpa Calma Eu vou pegar só isso aqui apesar que não dropa o ninho Ah, eu acho que dá pra fazer esse ninho eu não sei apesar que eu posso quebrar sempre careta de esmeralda Hum, de esmeralda eu tenho sim, senhor e eu tenho uma de diamante com eficiência e você quer ver qual que você quer Então, não Ah, aqui Ah, você não acredita O que é? Ovo de pinguim De Bastião O Bastião vai gostar disso aqui Eu vou ler apesar que eu acho que eu não vou mexer Será que mexe? Calma Vamos deixar aqui pra ver se ele choca sozinho depois Mas a gente tem aqui deixa eu ver isso aqui Ah, esse aqui é de tucano é os ninho que eu já tinha visto Deixa eu conseguir botar um em cima do outro Consigo Então, eu vou deixar os ninhos aqui que geralmente os passarinhos vêm aqui e pousam É muito legal esse mod Tinha mais ninho desses Eu lembro disso Olha, tem um já que já tá chocado Tem mais Se você puder procurar aí também É que tá, Corujão Não sei se você tá vendo mas é festa de São João Sabia? É, por quê? É, porque eu tô animado e eu tô com Eu tô ouvindo uma voz É que eu não sei Você não tá conseguindo ouvir uma voz bem lá do fundo Aquela voz que vem assim, sabe? Chussurrando no seu ouvido Não tô, não Ah, porque vai mais pro meio da floresta Por que você tá falando de pássaro? Tanto de pássaro assim, mano Eu tava ouvindo um bagulho Mais ou menos assim Me bizarro Ah, rapaz O Pera tá caçando pássaro Oh, Pera Tá aí, rapaz Cadê o Pera? Eu não sei não, mas Cadê o Pera? Ele tá aqui no meio do mato Eu acho Acho que ele já deve estar indo lá entrar em casa já Ele foi e foi embora Olha, eu vou fazer o seguinte Já que tá difícil de achar o Vujitucana Eu vou tentar spawnar esses dois mesmo Se não der certo A gente vem e caça depois Calma aí Eu quero tentar também Calma aí Vai voltando pra casa Porque eu quero tentar fazer uma coisa Que eu tô ligado pra fazer com esse Tucano aí Ok, então faz o seguinte Tem vários ninhos de Tucano Que eu já tinha ido pra aí Então faz o seguinte Vê em cima das árvores Enquanto eu vou tentar Quebrar esses ovos e nascer E vê se você consegue achar outros Corujinha, me empresta um ovo Por favor Eu preciso de um ovo só Eu sei que você tem dois Mas me empresta um Eu quero fazer muito uma coisa Eu sei como fazer ele nascer 100% Sabe o quê? O quê? Isso, são Tucano São pássaros, certo? Pra fazer ele nascer Tem que ser exatamente aqui, ó Você pega o pássaro Tá? Você fica com o pássaro na sua mão Aí você faz assim Angry Birds Ah Você gastou É porque tem que matar o porco No Angry Birds, entendeu? Ah Faz tanto tempo Que eu não jogo esse jogo, rapaz Faz muito tempo Mas foi boa Foi boa Foi boa Essa piada nessa Caramba, você perdeu Até uma nostalgia aqui, rapaz Eu jogava muito Angry Birds Você não sabe Nossa Era o meu É o jogo preferido Mobile, cara Eu amava demais Só que aí que tá Agora a gente só tem um ovo Você pegou o ovo aí? Se tiver Tem assim, né É só o seu mesmo A gente pode depois pegar Alguns Tucano também Coruja? Sim Você achou de coruja? Por quê? Por que? Por que você falou Só tem o ovo? Ah, não Eu tenho um de coruja só Mas não tem de Tucano Eu tô falando Ah Você tem grade de ferro? Então, grade de ferro A gente vai ter que tampar isso aqui, ó Ah, eu tenho aquela grade Tipo de prisão, sabe? Ah, então é Pra botar ela aqui, ó Rapaz Você acha que eu não tenho? A gente teve que fazer um monte Pra fazer as jaulas Você acha que não sobrou Aí é fogo, hein Aí não tem como, não Ó, eu vou torcer pra botar, tá? Porque eu queria muito o ovo de Tucano Então vai Um, dois, três E shift E com carinho Bem aqui na graminha Tuf Ai, nasceu Ai, que bonitinho Ah, eu joguei a grade pra você Ai, tá Peraí, deixa eu ver uma coisa Ai, ele é tão pequenininho Nossa Oi, bebezinho Ah, que fofinho Então, eu tava achando que a gente precisava de um ninho Porque ele vai querer se aquecer Algo do tipo Eu não sei se funciona assim, entendeu? Ah, eu vou dar Eu vou dar uma coisa que ele gosta de comer Toma carne Essa aqui é de cachorro Não Essa carne aqui é de porra Não, você vai Você vai estragar o bicho Você vai fazer ele virar um carnívoro Vai começar a comer carne Não, mas não é isso, não Você sabia se eu ia começar a dar carne pro bicho que não come carne Porque eu ia começar a morder pra uma pele Peraí, peraí, deixa eu ver então Você quer bala? Não Tem bala também É bala Vem pra cá, Tci, vem cá Volta, volta Calma, miguinho Não, foge não Calma, calma, miguinho Calma Agora eu tenho que dar o seguinte Tem que dar esse Aqui, ó Nele Tuf Aí, agora ele não vai despawnar Calma, miguinho Calma Segura ele aqui, Tci Que ele tá querendo fugir Tá querendo voar Entra, entra, entra Calma, calma, calma Passa e eu vou trancar Calma Pô, calma Pronto O que que você tem? Ai, que susto Achei que você tinha botado fogo lá dentro Tá louco, não Meu amor de Deus É só uma flecha de estimação Ó, agora que a gente tem o nosso tucanozinho bonitinho Eu quero que vocês comecem a dar nome pro tucano Que a gente vai botar a placa aqui, ó Bem bonitinha Você pode dar o nome Eu vou botar o nome do inscrito que deu o nome Lembrando que não é só pro tucano, não A gente quer o nome em todos os bichos Mas primeiramente vamos deixar o do tucano Depois a gente vai pedir esse treco esquisito Depois os irmãozinhos aqui dinossaurinhos Do Sr. Velociraptor com a mimato E aí depois do Tiranossauro Mas primeiro vamos deixar o do tucano e do Tiranossauro hoje Vamos pedir pra galera colocar o nome aí nos comentários Do tucano e do Tiranossauro Exato O que a gente botou aqui Bom, vamos fazer o seguinte A jaula é um pouquinho demorada Ou seja, a gente vai ter que Primeiro É a minha questão Não tem tanto recurso A gente vai botar uma jaula mais simples Mas no próximo episódio Eu juro pra vocês Que a gente faz uma jaula mais bonita Já começa com a jaula mais bonita Então a gente vai deixar ela bem bonitinha Que é uma jaula bem simplificada Mas uma jaula que dê pra segurar esse Tiranossauro Então tá preparado? Bruxa Vai estando trabalho Que eu tenho pena da gente De novo? Eu não acredito Eu vou jogar essa pena na sua cara Ah é? Você vai fazer isso mesmo? Você tem certeza disso mesmo? Tem certeza Sabe o que eu vou fazer com você? Sabe o que eu vou fazer com você? Chuta, chuta Vou te dar um pau Ah não É o dia do trocadilho agora É o dia do trocadilho Sabe o que eu vou fazer com você? O que você vai fazer comigo? Não vou fazer nada Porque eu não sou bom de trocadilho Eu vou sair aqui Ah é mesmo? É eu construí a jaula Fica aí dando trocadilho Que eu acho que isso é melhor fazer Porque eu vou construir aqui Pronto gente A jaula do Tiranossauro Rex Já está pronta O que foi? Por que ele está lá em cima? Me explica isso Quem está lá em cima? O que é? O que é? Death! Death! Aquilo Nossa, essa música é muito boa Só que ele está cruz Ele ama o Tiranossauro Eu fiquei sabendo disso Ramon ama o Tiranossauro O Tiranossauro também ama ele Agora a gente tem que testar Porque se eu derrubo Eu vou entrar agora Está vendo já né? Está na mão já Você não mata o verdinho não Vou dar bordoada na sua cara Só que ele está Como que é o Tiranossauro Rex Que eu nunca vi? Eu acho que ele deve ser Que nem o outro dinossauro lá O Alossauro Porque tipo Ai eu tenho uma coisa Para contar para você Nossa Eu sei um segredo Que muita gente não sabe Mas posso contar depois Colocar o Tiranossauro Vai surpreender todo mundo Só que ele está Eu vou sair Não, não, não Não quebra Não quebra Não, não Volta aqui Volta Ah Você tem que ficar de longe Sabe por que? Porque o The Prince É Só o The Prince mata Mata ele Só que ele está Eu tenho uma coisa Para falar para você Sabe o que? Porque eu sempre pensei nisso Sabe? Mas eu estou ligado Que o Tiranossauro Rex Ele é muito nervoso Muito bravo Porque ele é Tiranossauro Tudo Só que o que está Se ele vier para cima de mim Sabe o que eu faço? Eu dou um couro nele Ah, eu já conheci essa aqui Eu estou um couro Essa aqui é antiga Você já tinha feito Não vale Não vale Não vale Não vai não volta Minha piada chegou e voltou de baim Tudo que vai Como que é? Tudo que vai não volta Tudo que vai volta Tudo que não vai não volta Então não volta Ué, se foi já não volta Tudo que vai volta O que não vai não volta Se essa piada já foi Ela voltou, caramba Tudo que vai volta Ah, verdade É por causa que essa piada Esse trocadinho buga a minha cabeça Entendeu? Agora você está preparado Pronto Só manda só Olha, eu vou mandar em 3 2 1 E cachambou Ai Eu morri Eu morri Ele é bravo demais O Ramon estava cantando Para o Tiranossauro Rex Ficar mais feliz Não funcionou, não Não funciona mesmo Caramba, eu vou botar minha royal aqui Ele me deu um couro Caraca, mas ele é muito grande Espera que não tem um couro aqui Porque eu falei que ele me deu um couro Sem querer ainda Chega, mãe Ai Chega, mãe Nossa, o Coro Ele é muito grande Acho que ele é maior que o Alossauro, não é não? Pronto, pronto Guarda, guarda Pronto, rapaz Ó, para quem não sabe Para quem Ai, não pula Esse aí não pula Esse aqui, ó Foi feito Eu preparei essa jaula Porque eu sou um engenheiro nato para dinossauros E eu queria essa jaula para Tiranossauro não fugir Se relax, você dá um choque Entendeu? Sério mesmo? Só que é que tá Eu quero mandar uma curiosidade Para poucas pessoas que sabiam Posso mandar uma curiosidade Porque, para quem não sabe Eu sou o típico pessoa que ama dinossauro Eu realmente juro Eu amo dinossauro Já tô até vendo Hã? Já tô até vendo a curiosidade que você vai mandar Nossa, eu já Eu acho que eu já falei já em outros lugares Mas muita gente não sabe Todo mundo fala Que o Tiranossauro Rex Calma, calma, calma Você vai acabar com a infância de muita gente Você sabe disso, né? Eu vou mandar Eu vou mandar Tô tremendo Tô tremendo Fala, fala Ó, gente que gosta de dinossauro Infelizmente é verdade Vai, conta Eu vou mandar Todo mundo fala Que o Tiranossauro Rex É um dinossauro carnívoro, certo? Todo mundo fala que ele é um dinossauro carnívoro É ou não é, Coruja? Exato Só que... Só que tá errado Tá errado Sabe por quê? Porque o Tiranossauro Rex Infelizmente Era um dinossauro Carniceiro, mano E pra quem não sabe o que é isso Tipo, é parecido o nome Só que a diferença É que o carnívoro Ia lá E caçava a presa dele Já o Tiranossauro Rex Ele só aproveitava o negócio Que já tava morto É Meio como se fosse um Outro Então o Tiranossauro Rex Era um dinossauro carniceiro Pra quem não sabia Era um dinossauro carniceiro Preguiçoso Que nem o Urubu, sabe? Espera morrer pra ir lá pegar É um safado Todos os filmes Mentiram pra gente Principalmente no Jurassic Park Pra quem assistiu É aquele dinossauro Correndo atrás Pum do carro Eu vou comer vocês Queria nada Queria dar fogo Esperando algum bicho morrer Pra comer É Será que é mesmo O Jurassic Park Filho da mãe Tem um dinossauro Que joga veneno Poder É, portanto Tem aquele negócio lá Que o Velociraptor Aqui Aqui tá certo Esse Velociraptor aqui O Velociraptor tem pena Aqui, ó Sim É verdade Pra quem não sabia Esse negócio de dinossauro, galera Não sei se vocês sabiam Com essa pele de rap O Velociraptor Meio lagarto Isso é completamente mentira Já foi até provado Exato Os dinossauros tinham pena Pena mesmo Eles são descendentes Das aves Então é muito bizarro também Imagina a sua galinha Antigamente Podia ser um tiranossafé É tipo assim Todo mundo falava Pra mim Olha só Sabia que o Crocodilo Ou o jacaré É o aparelho mais perto Do dinossauro É mentira Sabe o que é o aparelho mais perto Do dinossauro Tem na minha fazenda É a galinha Pra quem não sabe A galinha mais perto Os pássaros É bizarro de pensar nisso É o pássaro Parece que não tem nada a ver É meio estranho Você imagina que o pássaro Podia ser um Velociraptor Dá um negócio no coração Você viu gente Caipirinha é só jogo Não é cultura É cultura Caipiras Corporation Especialista Especialista em dinossauro Só que aí que tá E aí Caipirinha Vocês gostaram do vídeo Se vocês gostaram Já deixa o seu like E se você não quer perder um episódio Se inscreve Assinala o sininho E lembrando A gente tem Twitter A gente tem Twitter E lembrando o seguinte Clica aí na descrição Que tá o Twitter bonitinho Vai lá Segue a gente Que tudo que passa nos nossos dias Tá lá no Twitter E vem cá Segue nós Que nós tem fotinho Nossa que nós é bonito Então segue a gente É lindo e maravilhoso Com certeza Mas cadê você A gente tem que terminar Com o Ramon também Eu não gostei não Porque se eu for aí perto O meu dinossaurinho Vai ficar bravo Tadinho Então vamos terminar aqui Junto com o T-Rex Aqui de fundo Bom gente Aqui tá o nosso T-Rex Lembrando que vocês vão ter que dar O nome dele E o nome do Tucanozinho Que tá lá no fundo Mas a gente vai ser legal E vai dar um tchau E eu sou um dinossaur Mentira que eu sou um dinossaur E eu sou um dinossaur